Voltamos com o Jogo do Poder recebendo o cientista político Geraldo Tadeu, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Geraldo, essa semana o Congresso aprovou a reforma de ajuste fiscal, por estreita maioria, mas aprovou, e com a colaboração da oposição. Foi o primeiro resultado do vice Michel Temer no papel de articulador político do Palácio do Planalto. Você diria que ele foi, digamos, exitoso nesse papel? Foi aprovado nesse papel? Absolutamente, já aprovado, porque as circunstâncias eram muito difíceis, muito complexas. Só uma pessoa com a estatura e a experiência do Michel Temer foi presidente da Câmara, preside o PMDB, quer dizer, é um político muito experiente e tem muita amabilidade, ele é muito afável, ele é capaz de conversar com a oposição, com os setores mais radicais de um lado e de outro. E no momento que ele assumiu aquela coordenação política, era um clima de barata voa, ninguém se entendia. Ele chegou e conseguiu, num curto espaço de tempo, passar pelo primeiro teste para aprovação do ajuste fiscal. Porque quando o próprio PT é contra o ajuste fiscal, a gente viu Lula carregar um cartaz no primeiro de maio contra o plano Levi. Então, veja o grau de confusão política. A presidente Dilma não tem o partido e não tem a sociedade. Ele fica numa situação muito difícil, porque ela não tem o PT, que seria a base maior de sustentação dela, e também não tem a sociedade. Então, ela fica, de certa maneira, isolada. Exatamente. Ela sofre a oposição da CUT, ela sofre a oposição da Força Sindical, do próprio partido. Quer dizer, a base dela é muito exígua. E a vitória obtida a duras penas pelo Michel Temer foi uma grande vitória nessas circunstâncias. Exato, Geraldo. O Ricardo foi até meio modesto. Ele falou assim que foi o primeiro resultado, o primeiro bom resultado, o Michel Temer. Foi a grande prova. Na verdade, foi o grande projeto que foi... Foi o bom resultado do governo. E o governo, ele está meio confuso. Ele não conseguiu começar, na verdade. Foi agora que ele conseguiu uma certa organização. E ele não assumiu para a sociedade que ele é o governo de todos os brasileiros. Eu acho que isso é um dos problemas dessa eleição não acabar e as pessoas continuarem fazendo um conflito e pedindo a saída da presidente e tal. Você acha que se a presidente assumir realmente a condição de presidente do Brasil e não do PT... O Ricardo acha que ele não tem nem o PT? Não, eu não tenho. Na verdade, essa posição, eu acho que ela nem pode ser encarada dessa maneira, porque ela não defende nem as posições do PT, na verdade. Quando ela vai para uma votação dessa, como é a votação do ajuste fiscal, na verdade, a proposta em si contraria a doutrina à esquerda do PT. É o caso da terceirização. A terceirização é outra questão. Então, ela não tem... Na verdade, ela não tem o PT e não tem a sociedade. É isso que eu quero saber de você. Se ela precisa fazer esse diálogo com a oposição, abrir um canal de conversa com a oposição, que é a presidente mesmo... É, primeiro, eu diria assim, como diagnóstico, nós estamos ainda no rescaldo da campanha eleitoral. Quer dizer, nós estamos ainda na inércia, naquela dinâmica da campanha eleitoral, onde houve uma polarização extrema... Não acha que está demorando muito para sair desse rescaldo, não? Sim, sim. Em outras eleições, nós já estávamos trabalhando há muito tempo. E agora nós estamos ainda, como você bem falou, nesse rescaldo que, de certa maneira, imobiliza o governo e as forças políticas. Mas, justamente, a polarização da campanha foi de tal ordem que parecia que havia uma luta do bem contra o mal. Tanto de um lado quanto do outro. Já bem, essa semana, Geraldo, o PT fez o programa dele e houve aquele panelaço em alguns bairros do Brasil, especialmente no Rio e na Zona Sul, panelaço bastante estridente. Quer dizer, esses setores não aceitam o governo, em hipótese nenhuma. Pois é. Então, nós tivemos as manifestações, dois dias, dois domingos seguidos de manifestações, março e abril. Apesar da segunda ter sido menor, é muita gente na rua. Então, há uma má disposição de setores da classe média na sociedade. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que está virando um país de classe média. Quer dizer, essa insatisfação não é só de uma parcela pequena, uma parcela relativamente grande da sociedade. Porque, ao mesmo tempo em que houve uma, digamos, uma mudança completa no discurso e na ação do governo, que a presidente Dilma acusou o Aécio Neves de querer implantar uma política, que ela acabou implantando imediatamente após a eleição. Se a gente pensar no aumento da gasolina, que foi feito em novembro, logo depois do segundo turno, as pessoas efetivamente se sentem traídas por esse discurso. Há uma frustração muito grande. Você acha que existe também na área da imprensa esse sentimento de que a eleição não acabou? Eu ouvi um artigo do Ricardo Kutcher essa semana, que ele diz que a imprensa não perdoa... Não sei se perdoa a derrota, se ela não aceita, enfim. Você acha que existe isso? Não, claramente. Há dos grandes jornais, das grandes cadeias de televisão, há uma vontade muito clara com relação ao governo da presidente Dilma, do PT. Mas isso, vamos dizer, faz parte do jogo político. Quem está no jogo, quem está na chuva para se molhar, a presidente sabe disso. Ela agora perdeu o direito, inclusive, de indicar os próximos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta da aprovação da PEC da Vergara. Aí um amigo petista me negou e falou, Bom, tudo bem, agora quem vai ter direito de indicar os próximos cinco vai ser o Lula. Então... Pois é, já... Aí aprovou o pessoal, viu? Aí leva a oposição ao desespero. Bom, o fato, o problema não é tanto a campanha que a mídia pode estar fazendo contra ela ou a classe média. O problema é que a Dilma perdeu a sua base. Então ela não tem como enfrentar esses desafios, porque a sua própria base está totalmente desgraçada. A gente viu aí no caso da terceirização, no caso do ajuste fiscal, como o próprio PT está acordado. E repara, ela foi eleita com discurso de esquerda. Portanto, digamos, os setores mais conservadores rejeitaram, porque ela representaria o ideário do PT. Começou a governar contra esse... Aí perde o PT no governo, porque ela foi para a campanha com o PT, mas quando começa a governar, começa a dar medidas que vai de encontro ao ideário petista. E aí, então, perde o partido. E também não volta a ganhar a sociedade, porque essa, mas ela perdeu na campanha, fica isolada. É, e hoje ela é refém, literalmente, do PMDB. O PMDB é o partido que está no centro do espectro político. Ao PMDB não interessa, por exemplo, o impeachment, obviamente, porque ele está no poder, né? Sem as responsabilidades, toda a culpa é da Dilma. E sem o desgaste, né? Sem o desgaste do poder. Sem os ônus, só os bônus. Ele tem os bônus, sem os ônus. Esse é um ano que não tem eleição, né? Um ano que não tem eleição. Então, ano que não tem eleição, você pode fazer tudo de mal. Por isso que ela começou governando só para o Bradesco, quer dizer, com o Joaquim Levy. Ela só faz medidas econômicas impopulares. E é um ano em que ela não está em julgamento. Você acha que o governo tem como se livrar desse controle econômico? Não, o que eu diria hoje é que a crise econômica é um fato muito grave e central, né? Foi ponderante. Foi ponderante, por isso que diminui a arrecadação, porque cria desemprego, aumenta a pressão sobre os setores, os serviços sociais, por exemplo, seguro-desemprego. Enfim, toda essa crise econômica aumenta a pressão nas ruas. Hoje a gente vê pessoas que resolveram largar o emprego e ter um táxi. Eu já vi várias pessoas que perderam o emprego recentemente e foram para o táxi. Então, isso cria uma pressão na rua por mais serviços públicos, por seguro-desemprego, etc. Então, essa crise econômica é o fato central e ela precisa combater isso. Ela está no limite, porque o governo, o que fez é que esticou a corda demais na área econômica. Com as pedaladas fiscais, segurou o preço da gasolina, enfim, esticou demais a corda com o aumento das verbas, por exemplo, para o Fies, para o Pronatec. Tudo aquilo criou um déficit que a gente sabia que ia estourar em algum momento, só que estourou de maneira aguda. Então, essa crise hoje, para mim, é o fato mais importante. A despeito de haver essa crise, não há condições jurídicas de você levar à frente a ideia de alguns setores da oposição de prosperar com o impeachment. Eu acho que o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse aqui nessa cadeira que não colocaria em votação nenhuma proposta de impeachment. O PSDB andou namorando essa proposta, o próprio candidato Aécio ficou hesitante, se apoiaria ou não o encaminhamento da proposta, pediu novos pareceres de novos juristas e tal. Ou seja, me parece que essa ideia, até na oposição, já está perdendo força. Sim, eu diria que o PSDB andou namorando um pouco no auge daquelas manifestações, quando ele ficou com medo de ficar a reboque das manifestações. Então, o que fazer? Vamos surfar na onda de um movimento que está crescendo em prol do impeachment, vamos nos apresentar como os protagonistas, ou nós vamos embarcar numa canoa furada? Então, a hesitação do Aécio e do PSDB tinha muito a ver com essa pressão das ruas. O impeachment não é uma questão jurídica, o impeachment é uma questão política. O lado jurídico, a gente viu o caso do Collor, o Collor foi absolvido depois juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal. Nada foi provado contra ele, ele foi punido politicamente com o impeachment. Então, o fato é que hoje não interessa a ninguém o impeachment, nem a oposição, porque ela não tem candidato para colocar agora na rua. A UPMDB também não interessa, porque ele está, como se diz, ele tem o bônus sem ter o ônus, e, obviamente, a UPMT não interessa seguir por aí. Então, hoje há uma espécie de consenso negativo para deixar do jeito que está. Geraldo Tadeu, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Walter Diogo, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez. Obrigado também. E obrigado, principalmente, a você que está em casa, que nos acompanhou até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.